Anterior, deputada Ana Paula Siqueira com a palavra. Vamos acompanhar. Legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 30 de abril de 2021. Presidência dos deputados Agostinho Patrus e Carlos Henrique. Às 9 horas e 7 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, Doutor Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréia de Jesus, os deputados Arnaldo Silva, Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cassio Soares, Celinho Sintrossel, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Coitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila, os deputados Delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechi, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha e os deputados Léo Portela, Leonidio Bolsas, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Gustavo Santana, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 2442 de 2021, e tendo essa sido encerrada, a presidência suspende a reunião por uma hora e 25 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Reaberto os trabalhos, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto, uma emenda do deputado Duarte Bechi, que recebeu o número 1, uma do deputado Guilherme da Cunha e da deputada Laura Serrano, que recebeu o número 2, uma do deputado Tadeu Martins Leite, que recebeu o número 3, uma do deputado Agostinho Patrus, que recebeu o número 4, e uma dos deputados Sargento Rodrigues e Alencarna da Silveira Júnior, que recebeu o número 5, e que nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, serão submetidas à votação independente de parecer. A seguir, a presidência informa que será feita correção por meio de errata, no parecer, para o segundo turno do projeto de lei de número 2.442 de 2021, emitido pela Comissão de Fiscalização Financeira, para adequar sua redação ao que foi efetivamente aprovado na sexta reunião ordinária da referida comissão. Isso posto, vem à mesa e é deferido pelo presidente, requerimento do deputado Raul Belen, solicitando a votação destacada dos incisos 3 e 4º do artigo 28 do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a matéria o deputado Sargento Rodrigues. Ato contínuo, a presidência, em atenção à solicitação do deputado Bartô, determina que seja feita a leitura das emendas, número 1 a 5. Feita a leitura, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto, os deputados Ulisses Gomes, Guilherme da Cunha, Ulisses Gomes, André Quintão, Gustavo Valadares, Carlos Soares, Raul Belen, delegado Eli Grilo, Bosco, Carlos Henrique, João Vitor Xavier, Alencarna Silveira Júnior, Noraldino Júnior, Elita Arquínio e professor Clayton. Após o que o presidente, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno, prorroga essa reunião até às 13 horas e 59 minutos. A seguir, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Bartô, no momento em que suscita a questão de ordem o deputado Gustavo Santana. Solicita seja feita um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Alberto Carlos de Freitas Ramos, empresário e conselheiro do Clube Atlético Mineiro. Após a homenagem póstuma, é o substitutivo número 1, salvo emenda e destaque, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando as emendas número 1 a 3. Nesse passo, são submetidos à votação nominal, cada um, por sua vez, sendo rejeitados os incisos 3 do artigo 28 do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, e o inciso 4 do artigo 28 do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno e sendo aprovadas a emenda 4 e a emenda número 5, ficando, portanto, aprovados em segundo turno o projeto de lei número 2.442 de 2021, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, exceto os incisos 3 e 4 do artigo 28 do referido substitutivo, e com as emendas número 4 e 5. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei número 1.016 de 2019 e 2.442 de 2021. Na sequência, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados André Quintão e Guilherme da Cunha, após o que suscita a questão de ordem o deputado Guilherme da Cunha, e suposto, fazem uso da palavra para declaração de voto a deputada Ana Paulo Siqueira e os deputados Bartô, Arlen Santiago e Bruno Engler. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de hoje, às 14 e às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 4 de maio, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência comunica com pesar o falecimento no dia 2 de maio do senhor Geraldo Donizete de Carvalho, ex-prefeito de Santa Rita de Caldas, e determina que seja feito um minuto de silêncio em homenagem próxima. Obrigado. 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 Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Bosco. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Bartô. Obrigado. 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 Qual que é a senha? Qual que é a senha? Obrigado, presidente. Hoje venho tratar de um assunto muito sério. Pois ao longo do final de semana, mais uma vez, este deputado sofre ataques e títulos que nada se aderem à minha personalidade. Então eu venho aqui hoje esclarecer a verdade. Primeiro, nunca entrei na casa do cidadão Felipe Cesário. E nunca afirmei que ele seria o autor de qualquer crime que seja. Sendo assim, deixo bem claro que não houve invasão da minha parte e nem da Polícia Militar. O morador autorizou a entrada da Polícia Militar em sua residência. Fiquei o tempo todo lá de fora. Vou ler aqui, inclusive, uma parte do boletim de ocorrência. Abre aspas. Felipe Cesário permitiu a entrada dos policiais em sua residência para esclarecimento dos fatos, insta destacado como consentimento dele e foi filmado. Segue o vídeo. Não houve abuso de autoridade. Em nenhum momento me identifiquei como deputado. Deve ficar claro também que deputado não manda em polícia. E aqui deixo bem claro que meu posicionamento como cidadão o tempo inteiro é sempre mostrar a força do cidadão. Então, por isso, hora alguma, eu me identifico com o deputado, a hora que seja. Justamente para poder reforçar mais ainda o próprio dever do cidadão. Em relação à prisão, testemunhei sim a prisão do senhor Felipe Cesário pela prática dos crimes de desacato e desobediência. Ele não foi preso por arremesso de objetos nas manifestantes, que por si só, para mim, é um crime, quando você manda um objeto a mais de 35 metros de altura em cima de manifestantes que continham crianças e idosos. Isso está muito claro no boletim de ocorrência que vou ler para vocês agora. Abre aspas. Foi explicado ao Felipe Cesário que os atos praticados configuram infração penal e que, por tal razão, seria necessário que ele acompanhasse o registro do boletim de ocorrência. Sendo assim, ele realizou uma ligação telefônica para um advogado que seria seu amigo, passando a ignorar totalmente os policiais que se fazeram presente. Ignorar um policial é uma arte de desacato. E aqui, no artigo 331 do artigo penal, está bem claro o que se trata de desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena. Detenção de seis meses a dois anos ou multa. Continuando aqui o boletim de ocorrência, abre aspas. A conversa de Felipe Cesário durou vários minutos no telefone, sendo novamente informada a ele que se encontrava na condição de preso e que, a partir daquele momento, deveria cumprir as determinações dos agentes de seguranças. Fecha aspas. Abre aspas. Novamente, houve recusa por parte do Felipe Cesário, ocasião em que foram acionadas as testemunhas para que acompanhasse a ação policial. Na presença das testemunhas, foi mais uma vez proferida a ordem legal, que também foi desobedecida. A partir daquele momento, este relator solicitou para que fosse realizado o registro da ação mediante filmagem por telefone celular e realizou a prisão do conduzido. Fecha aspas. Aqui, vale lembrar novamente que há outro crime, o de desobediência, e que está tipificado no artigo 330. Desobedecer a ordem legal de um funcionário público. Pena. Detenção de 15 dias a seis meses e multa. E vocês podem presenciar que não houve, ora, alguma, abuso de autoridade por parte deste deputado, que se ao menos sequer se colocou como deputado. E vocês podem ver, com o vídeo a seguir, que o policial questiona, quem é você? E eu respondo, só estou aqui intermediando, ajudando a testemunha, assessorando a testemunha. Ele falou, sinto muito, não vai poder subir. Eu falei, não, mas eu estou aqui o tempo inteiro ajudando ele. A testemunha teve que intermediar e falar com o policial. Ele está aqui me ajudando, deixa ele subir comigo. E o policial me deu uma ordem. Ok, você poderá subir, mas terá que manter a calma. E eu obedecer a ordem. Ok, segue o vídeo. Sobre isso, sobre todo o acontecimento, foi dado em cima de uma manifestação bolsonarista, onde tratava claramente de três pautas. Eu autorizo o presidente, a qual eu não concordo, voto impresso, a qual sou totalmente favorável, uma vez que tem uma boa parte da população que tem dúvidas, nada melhor do que a gente trazer a paz social e colocar o voto impresso junto com a União Eletrônica. E assim a gente pode auditar e trazer uma tranquilidade para todos com relação ao resultado da eleição. Terceira pauta, a liberdade de trabalho. Aqui a gente vê uma manifestação com maior viés liberal já visto, que era pedindo a liberdade de quem quer trabalhar. E todo trabalho é essencial. Então, sendo assim, uma manifestação de direita, a qual eu sempre estarei do lado, pois sei muito bem a quem eu devo estar acompanhado. Então, pessoal, sobre a importância das manifestações, acredito que a mudança vem de cada indivíduo que decide lutar por determinada causa. Uma nação se constrói de seu povo. E é importante o povo ir para a rua, demonstrar o seu desejo de mudança. E a mudança vem do indivíduo. Toda manifestação tem várias pautas, defendidas por vários grupos diferentes. Existem pautas que concordamos e pautas que discordamos. Nessa manifestação do dia do trabalho, estava presente para defender a liberdade do trabalho e o voto impresso auditável. E eu defendo o Estado de Direito e repudio qualquer tipo de ditadura. Este é o deputado que vos fala. E sobre a questão da polícia, quero deixar um recado bem claro para a polícia. Aqui não deixamos nenhum soldado para trás. Conte com a gente, inclusive com o deputado Bruno, que está querendo uma parte, que é um parceiro, que está aqui também para ajudar. Por favor, Bruno. Deputado Bartô, agradeço a palavra. Eu quero apenas parabenizar, Vossa Excelência, pela atuação na manifestação sábado e dizer que a gente observa o cinismo, a canalice desse povo tende a se fazer de vítima. A gente vê matérias, eu vi na imprensa, falando que o senhor Felipe é um pobre coitado, que a ditadura bateu na porta dele, nisso e aquilo. O senhor Felipe, ele foi identificado arremessando objetos do décimo primeiro andar em uma manifestação que passava a pé com senhoras, com crianças, com diversas pessoas que poderiam ter sido gravemente feridas pelos objetos, arremessados pelo senhor Felipe. E, infelizmente, ele foi o único identificado no sábado, porque eu também estava na manifestação e tinha ali cerca de oito a dez pessoas arremessando objetos nos manifestantes. Então, eu queria até aproveitar a oportunidade para fazer um apelo. Se você estava lá no dia, se você filmou a sacada do prédio, mande esse vídeo para o deputado Bartô, mande esse vídeo para mim. E, a partir deste exemplo, em todas as manifestações, quando começar a chover ovo, pedra, o que quer que seja de prédios, tire o celular do bolso, filma a sacada do prédio e chame a polícia, porque este cidadão, ele não é vítima, ele é autor. E, me enjoa, vem a imprensa. Eu vi uma matéria no estado de Minas que é vergonhosa. Ai, a ditadura bateu a minha porta, os manifestantes eram agressivos, os manifestantes estavam no chão, exercendo o seu direito constitucional de manifestação, estavam sendo agredidos covardemente por pessoas canalhas que, do conforto de seus apartamentos, da segurança, de seus apartamentos, arremessavam objetos dos manifestantes na intenção de feri-los, achando que não haveria consequência alguma. A polícia militar agiu de maneira exemplar, Vossa Excelência agiu de maneira exemplar e que fique o exemplo, manifestação não é casa da mãe Joana, não é porque alguém está exercendo o seu direito constitucional de manifestação que essa pessoa é passível de sofrer agressões sem consequências. Eu espero muito que o senhor Felipe seja responsabilizado pelos seus atos porque foi identificado arremessando objetos do 11º andar e eu espero ainda que surjam novos vídeos para que a gente possa interpelar outros autores de práticas semelhantes que são, sem dúvida nenhuma, criminosas. Muito obrigado, deputado Bartô e mais uma vez parabéns. eu que agradeço, uma honra estar do seu lado, Bruno, muito obrigado pela parceria porque você não viu nada, não estava ciente de nada, você viu no momento que a gente estava caminhando para a delegacia, eu comentei com você e você foi um parceiro e eu não esqueço disso, muito obrigado. Ficou seis horas comigo lá na delegacia. Enfim, gente, para vocês terem noção da seriedade da questão, eu mesmo vi um saco de água, aproximadamente dois litros de água caindo e explodindo no chão. Para quem não sabe, um litro de água é um quilo, você tacar um saco com dois quilos do terceiro andar, quarto andar, sexto andar, vinte metros, dois quilos na sua cabeça, vocês vão entender a seriedade da questão que se passava lá. Sim, havia muitos arremessando muitas coisas e sim, reforço o apelo do Bruno para qualquer um manifestante que estivesse lá, viu alguma coisa, presenciou alguma coisa, tem gravado alguma coisa, procure a nós, porque agora não vai ficar mais em branco crimes cometidos que se acham que está ok. Ah, tacar um objeto da janela está ok. Ah, eu discordo dele, está ok eu tacar um objeto nele. Para mim, isso é fascismo. Quando você não concorda com uma pessoa, você respeita. Esse é o princípio básico da democracia. Aqui nesta casa, eu tenho sim deputados que têm ideologia adversa minha. E isso não quer dizer que são meus inimigos. A gente respeita quem pensa diferente. E aqui também não deixo de tecer uma palavra de agradecimento à bancada da oposição, a qual foi muito cautelosa em fazer seu requerimento e hora alguma citou o nome deste deputado, pois conhece a índole deste deputado, que não aceito tentar emmanchar o meu nome. sendo assim, muito obrigado a todos. E lembrando, o dever cabe a cada cidadão. A gente constrói uma nação com as ações de cada indivíduo. Obrigado a todos. Senhores deputados e senhoras deputadas, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilize durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem o uso da palavra. Com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior. Na sua ausência, com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, nobre e querido colega doutor Jean, companheiros e companheiras deputados e deputadas, assumo aqui essa tribuna, senhores deputados, em primeiro lugar para dizer que hoje eu tive o prazer de participar da primeira reunião, inclusive presencial, aliás, é o dia que eu reestreio aqui nessa tribuna, já com a segunda dose da vacina e transcorridas duas semanas, segundo me informa ali o deputado e médico Carlos Pimenta, já é o período de segurança, então, minha reestreia aqui nesse plenário e nessa tribuna. E hoje também tive pela primeira vez a participação na minha nova comissão, que é a comissão de participação popular. Eu sempre, em minha trajetória, já longa vida parlamentar, desde 1987, sempre fui da comissão de orçamento, da comissão de finanças, tributação, sempre, sempre, sempre. Eu fui um deputado essencialmente voltado aos temas econômicos, fui um economista, sou de profissão e deputado fui várias vezes, mas é atraído o que fui para a comissão de participação popular, em grande medida, porque ali, provavelmente, naquele momento, estaria um grande tema que poderia estar ou não, um grande tema, que é todo esse assunto das compensações que a companhia Vale, Vale S.A., teria que fazer em função desses acidentes, verdadeiros crimes ambientais e humanos que ocorreram ali em Brumadinho, que aconteceu anteriormente ali em Mariana. Portanto, a comissão teria para mim um desafio absolutamente novo, de tratar ali, claro que uma hipótese seria a criação de uma comissão extraordinária voltada para esse tema. Se assim o fosse, eu também iria me habilitar para participar dessa comissão, porque aí, sim, tem um aspecto que me atraía muito, que é um enorme orçamento que se encontra na casa de uma lei de créditos suplementares ou créditos adicionais, como se fala na linguagem informal, ele, de 11 bilhões, me parece, em torno disso, mas também, e aí sim o grande desafio, que não é um projeto de lei, mas tudo que envolve as demais compensações que estão a cargo do Ministério Público, da ação direta da companhia, das prefeituras, dos órgãos de financiamento, da retomada do crescimento, enfim, me pareceu algo absolutamente desafiador. Então, isso aí me estimulou muito a ir para a comissão de, ali, de desenvolvimento, de participação popular, tendo a alegria de receber essa comissão já com a tradição da direção firme, competente do nobre ex-presidente, deputado doutor Jean, que, nesse momento, nos preside aqui. Então, fizemos um planejamento em torno disso, tivemos reuniões com o presidente, o deputado Agostinho Patrus, que entendeu, como era o meu entendimento inicial, que, uma vez que já existe a comissão de participação popular, para tratar dos temas de ativar a participação do Estado, da população mineira, através da Assembleia, isso é uma comissão que já existe, a comissão de participação popular. E, também, se observarmos aquilo que se encontra aqui, formalmente, para a Assembleia decidir, que é o crédito suplementar, o chamado crédito adicional, os créditos adicionais, também, pelo nosso regimento, compete a comissão de participação popular ser um instrumento de democratização das análises técnicas que são feitas pela comissão de orçamento, finanças e tributação, chamada comissão de fiscalização financeira e orçamentária. e isso, para mim, foi um alegre desafio de ter, também, oportunidade de sair de uma comissão estritamente técnica e ter uma participação em algo que toca, a participação, a mobilização, um contato direto, mesmo na pandemia, com um lockdown ainda, ou com cuidados necessários, com todo um protocolo que não recomenda de maneira nenhuma, pelo menos por muito tempo, as aglomerações, as assembleias, nada disso, mas a assembleia legislativa, ela tem como parceria natural as câmaras dos vereadores e, através dessa, com a população local. Enfim, a assembleia, ela representa em si a população mineira. Então, aqui já é um elemento de participação popular e essa assembleia, em boa hora, criou uma comissão específica para essa participação. Nesse sentido, eu quero anunciar aqui, a Casa, que não que a participação será singida ali naquela comissão, de jeito nenhum. Como todos os assuntos, eles são intercalados, porque a vida é complexa e completa nessas compensações todas das populações ribeirinhas, das populações do Vale do Paropeba e no Estado como um todo, todos os assuntos estão intercalados. Então, claro que o fato de assumir a frente dessa temática, desse conjunto de temas envolvidos nesse importante acordo que foi firmado, nos impõe também a humildade de saber que nós somos um dentre outras comissões, que outras farão audiências públicas que também, por que duvidar que a comissão de transporte, por exemplo, não vai discutir o Rodanel? Por que não discutir que a comissão de meio ambiente não vai discutir, não vai fazer audiências públicas também em relação às obras de recuperação? Enfim, mas é um encargo que ela é enfechada em primeiro lugar na comissão de participação, sobretudo, sobretudo, eu quero chamar bem atenção disso, naqueles temas extra legislativos, ou seja, Assembleia enquanto um instrumento político de interação da população do Estado, das câmaras municipais, das prefeituras, das organizações sociais, com a administração pública, com os poderes do Estado, incluindo aí não só o judiciário, como também o Ministério Público, a Defensoria Pública, que o Ministério Público Federal. Então, é esse o anúncio que faço aqui nesse momento, porque eu tive a honra de receber a delegação do nosso presidente de ser o relator desse tema da nossa comissão. Relator porque nem sempre os temas abordados têm esse formato, isso nas comissões extraordinárias, sim, tem sempre um relator, nas CPIs e nas demais comissões temporárias, extraordinárias, sempre tem uns relatórios que são apresentados no final do seu trabalho. Mas, nesse caso, a ideia é ter, à medida que as coisas caminham, ter um acompanhamento e relatórios sequentes para que a Assembleia inteira possa se interar e participar. me chamou muito a atenção, até existem propostas até de CPI sobre o tema, como o tanto que correu à margem do Poder Legislativo, que, na verdade, é a Casa do Povo, as compensações feitas após o crime semelhante ambiental, que foi o desabamento de Mariana. Foi criada a Renova, pergunto, qual foi o papel da Assembleia na formulação dessas compensações, qual o papel da Assembleia na sua fiscalização, no seu acompanhamento? Esse fato de que a Assembleia tenha ficado muito à margem me chamou muita atenção também. Nós temos que pensar como resolver isso. como fazer uma participação que respeite os limites da Assembleia em algo que não é exatamente produção de legislação, mas sim de ter uma participação efetiva e, ao mesmo tempo, não ser, não ter uma atitude contemplativa, como foi o caso, como eu disse, da questão de Mariana e das atitudes da Renova. Portanto, meus colegas, minhas colegas deputados e deputadas, eu preciso muito da compreensão nessa condição de relator do tema, porque não será para produzir o final relatório, mas é para ter uma realimentação constante e, sobretudo, com a mesa da Assembleia. Hoje, eu já tive conversa com o Ministério Público, o nosso presidente, com certeza, terá seu contato também com o Ministério Público e nós vamos ter oportunidade de Assembleia colocar ali a sua marca, a sua contribuição. Não vejo espaço e nem motivo para uma rediscussão estrutural de todo o processo, de maneira alguma. A ideia é, nos limites do que permite um acordo já firmado, aquilo que pode ser alterado no espaço legislativo da Casa. Fico aqui o meu abraço ao deputado Bartô, que teve aqui o cuidado, a humildade e o respeito à Casa no acontecimento privado, mas que tem repercussão política. Bartô, fica aqui o meu reconhecimento do seu gesto de respeito à Casa de ter vocês sempre essas notícias que são particulares da sua ideologia, da sua militância pessoal, mas sempre aparece como deputado e vim aqui nos procurar, conversou comigo, fica aqui o meu reconhecimento, o meu abraço ao deputado Bartô. Com todas as diferenças que eventualmente possam ter, mas atitude elegante e respeitosa é até humilde, é o que conta nesse momento. Voltando ao nosso tema, portanto, eu queria dizer que mesmo sabendo dessas limitações impostas por algo que já é fruto de uma decisão judicial, portanto, assim, entre aspas, transitada e julgada, mas também a Assembleia tem não só o direito, mas o dever de ser a representação popular para fazer a formatação final e da execução desse acordo tão amplo, tão grande, tão importante. Até porque o próprio texto, o próprio texto do acordo estabelece que a Assembleia Legislativa terá esse papel, ou papel legiferante na análise do projeto de lei dos créditos adicionais, mas também um papel proativo nas demais definições sobre os créditos para financiar atividades econômicas de recuperação, o atendimento às populações diretamente atingidas, as compensações aos municípios da Calha, do Rio Parapeba, enfim, tudo isso será objeto e eu quero dizer que estou inteiramente aberto, inclusive a críticas e sugestões, porque é uma atividade nova, é uma abordagem nova, da mesma forma que a Assembleia respondeu positivamente de uma maneira inovadora, uma situação nova que foi a pandemia, alterou os seus procedimentos internos, da mesma forma para a gente ter essa participação temos que fazer o mesmo. Portanto, ao mesmo tempo que agradeço a confiança em mim colocada, eu estou aberto a diálogo com todos, sobretudo com o nosso ex-presidente da comissão, pela sabedoria que tem, nosso atual presidente, deputado Marcos Lemos, também vamos trabalhar para a liberação dos recursos que são oriundos da participação popular, que estão no orçamento, vamos fazer isso de uma maneira também partilhada, de uma maneira colaborativa, e portanto, deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento e o meu compromisso de ir acertando esse procedimento novo à medida que for tendo sugestões, críticas e participação de cada colega. Tenho dito. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas, deputados e deputadas, ao público que nos assiste. eu ocupo hoje novamente esse púlbito, ocupar o plenário trazendo a voz de quem inaugura na Comissão de Direitos Humanos Assembleia Legislativa uma nova geração de corpos negros como foi Marielle Franco e como Érica Hilton em São Paulo, a primeira trans também que vem ocupando as Comissões de Direitos Humanos para dizer que inaugurar uma nova geração de Comissão de Direitos Humanos, de atuação em Direitos Humanos na voz das mulheres negras que não produz que o cuidado e a proteção ela vem dos territórios, né? Os nossos compromissos é compromisso com a entrega é dizer que o papel dessa Comissão de Direitos Humanos nessa casa também passa por renovação extremamente necessário necessário é porque eu vejo no rosto de cada uma das mulheres que construiu a minha campanha que construiu comigo esse corpo político ocupar essa casa Eu acho que o microfone está sem mais de uma fala Presidente você está me ouvindo? Sim Deputada Andréia a deputada Leninha e o deputado Guilherme da Cunha está pedindo a paz tá? Se Vossa Excelência for conceder Sim eu vou concluir meu pensamento aqui com muito prazer passo para o deputado e para a deputada então reivindicar uma nova geração de comissão de direitos humanos e reafirmar o nosso compromisso de quem sempre garantiu direitos humanos nos territórios não apenas com nota com exposições em redes sociais o nosso compromisso com direitos humanos e proteção da vida começa no nosso cotidiano um cotidiano em que me fez um sujeito político que não acredita em soluções de conflitos por meio do código penal dizer que hoje eu sou uma advogada servidora pública compulsada em Ribeirão das Neves eu reafirmo que eu não acredito no código penal na repressão no uso da força para a solução dos conflitos e cada vez mais isso fica nítido o quanto que a atuação repressiva ela só amplia e potencializa as violências infelizmente os corpos que são alvos dessa violência são os mesmos desde que o Brasil foi invadido então quero reafirmar aqui que nesse momento no dia do trabalhador muitas vezes ver muitas vezes ver esses momentos em que a gente esteve nas ruas buscando novas pautas mas também reafirmando direitos ver que essas ruas hoje estão sendo tomadas por figuras que estão potencializando violências com uma intolerância com uma falta de debate com a falta de capacidade humana de acolher e de dialogar é muito grave e mais grave ainda e mais absurdo e para mim é difícil de compreender com que nós chegamos ao ponto de ver figuras políticas ameaçando a democracia eu digo isso porque diversas vezes nós vemos um presidente da república questionando poderes como o STF questionando estruturas que inclusive garantiam quase 30 anos da sua vida como figura pública isso é muito grave e difícil de compreender presidente e no meio dessa turbulência de tantos trabalhadores desempregados tantas pessoas passando fome no dia 1º de maio dia do trabalhador e das trabalhadoras nós fizemos questão de homenagear as mulheres do maior conflito da América Latina mulheres que vivem na Isidora e que constroem cidades no braço que constroem a vida vivível e que muitas vezes estão distantes dos debates que acontecem nessa casa e que pouco sabe do Recomeça Minas e pouco sabe das iniciativas tomadas para esse espaço porque ainda é um espaço de pouca participação de uma linguagem complicada e a gente assume o compromisso de traduzir isso para os territórios homenagear essas mulheres é também denunciar que nesse momento várias pessoas desempregadas esperam em nós essa essa esperança de que o Recomeçar terá como no centro do debate as pessoas que continuam sendo violentadas e não é só de dizer direitos humanos é a prática de sermos humanos e reconhecer que nesse momento nós deveríamos estar buscando vacina testes garantia de vida para os trabalhadores e trabalhadoras que estão na saúde mas infelizmente o palco das manifestações chega até nós provocado por diversos canais que um jovem um jovem foi abordado e ele afirma de que houve abuso de poder excesso de uso de força para ser criminalizado quando no momento a gente precisa trabalhar muito mais para pensar em saídas que sejam positivas para esse momento eu vou concluir a minha fala aqui dizendo que a Comissão de Direitos Humanos continua atenta eu presido hoje uma comissão para trazer uma prática de uma geração de mulheres negras que sabe muito bem que a resposta concreta vem quando a gente é capaz de dar completude para os debates trazer a ampla defesa e é um esforço que a Comissão de Direitos Humanos fará para ouvir todas as partes que se sentiram prejudicadas nesse incidente no final de semana e o nosso papel o nosso compromisso é velar por regras compromissos básicos de manutenção da democracia ampla defesa contraditório regras são previstas no artigo 5º da Constituição que prevê direitos individuais e coletivos é dessa forma que nós manteremos sim o compromisso mas mais do que isso é garantir que a atuação do Estado ela seja sempre pautada pelo controle social não existe verdade absoluta em nenhuma figura representando o Estado por isso que é tão importante a participação social que eu reivindico inclusive garantir espaços de participação de ouvir as pessoas porque o Estado precisa do controle social precisa do controle cotidiano de qualquer ação daquele que se coloca como servidor público aquele que se coloca como figuras políticas precisa de controle e é por isso que eu abro aqui também espaço para que os parlamentares que pediram a parte também usem desse espaço para fortalecer a voz da diversidade e não só a voz que esse corpo aqui representa nesse momento com isso eu dou a palavra para a deputada Leninha é isso? depois Leninha depois Guilherme Guilherme Leninha conceda a parte presidente deputada Leninha obrigada obrigada deputada Andréa de Jesus presidente está me ouvindo? sim eu queria nessa tarde cumprimentar meus novos colegas parlamentares agradecer a deputada Andréa por conceder uma parte na sua fala e para reforçar esse pensamento de nós da comissão de direitos humanos temos sobre as diversas denúncias que nos chegam e muitas denúncias relacionadas a abordagens desproporcionais violentas e nós não estamos falando presidente da corporação polícia militar nós estamos falando de alguns membros da corporação que ao se sentir numa situação de um conflito das contradições que a gente vive se encoraja e às vezes toma atitudes assim na nossa avaliação desnecessárias o que aconteceu no final de semana e que nos chegou e é lógico que nós vamos pedir a apuração do ministério público para inclusive falar quem está com a verdade quem está com a razão quem não está mas acima de tudo para a gente não permitir para a gente não permitir prisões arbitrárias prisões sem mandato de busca entrada em apartamentos enfim nós não podemos também no sentido da vigilância do controle que o Estado tem que ter de jogar fora os princípios que tem que tem que haver de fato na corporação mas que o cidadão não pode sentir que era ameaçado diante de uma manifestação em que milhares de pessoas arremessaram ovos ou objetos que ele de fato tivesse culpa para que ele abriria a porta do seu apartamento e se de fato ele fosse culpado por que ele foi liberado mais tarde porque não há provas não há provas imagine no meio de uma manifestação com multidões de apartamentos ou milhares de apartamentos ou muitos apartamentos lançando objetos e a polícia adentra dentro desse condomínio dentro desse prédio como é que eu vou então entrar em um apartamento e afirmar que daquele apartamento é que saiu o objeto lançado então eu creio sim nessa apuração nesse processo nós vamos querer ouvir também o rapaz o Felipe que foi apreendido que ficou a tarde inteira com frio com fome sem contato até a noite preso na delegacia para prestar esclarecimentos enfim nós queremos apurar porque é da nossa índole e também apurar todo e qualquer tipo de denúncia que chega na comissão de direitos humanos por isso reposando a palavra da nossa presidenta deputada Andréa de Jesus é importante a gente preservar sim as instituições para a grande ordem mas é importante também garantir os direitos dos cidadãos e cidadãs quantos de nós que já ocupamos as ruas quantos de nós já fomos em manifestações e que de fato a população reage das diversas formas ora aplaudindo ora também nos reprimindo com lançamento de objetos infelizmente no processo democrático é isso que acontece em grandes manifestações e eu creio que de fato o que a gente quer apurar nesse momento é se houve abuso de autoridade se houve uma prisão sem provas e é isso que nós queremos saber obrigada deputada Andréa de Jesus a gente segue juntas aí pela defesa de todos e todas enfim defesa da vida que é o mais importante uma boa tarde para todos vocês a parte agora o deputado Guilherme da Cunha deputado Guilherme da Cunha muito obrigado deputada Andréa pela parte concedida isso era breve mas eu fiz questão que fosse durante o tempo da sua fala a condição de presidente da comissão de direitos humanos para relembrar a importante data que tivemos ontem comemorando os 10 anos da decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que reconheceu as famílias homoafetivas no Brasil a gente sabe que ainda tem um longo caminho para a superação do preconceito mas aquela certamente foi uma decisão que constituiu um dos mais importantes passos nessa jornada eu confio muito no seu trabalho à frente da comissão de direitos humanos para que a gente continue nessa jornada continue combatendo o preconceito e em busca da igualdade tendo a certeza que esse tratamento discriminatório a população homoafetiva no Brasil é uma das maiores vergonhas do nosso tempo e a gente precisa urgentemente combater e superar conte comigo com o meu trabalho nessa caminhada junto contigo na comissão de direitos humanos e em qualquer lugar onde o preconceito esteja para que a gente o combata juntos e busque essa igualdade com a população que merece respeito dignidade e principalmente igualdade muito obrigado pela parte concedido e vamos trabalhar juntos por essa pauta eu tenho certeza ainda há muito a se conquistar obrigada deputados deputada Leninha para finalizar presidente é só concluir aqui nós temos assistido inúmeros absurdos violência dos direitos humanos a fome é uma violência a ausência de vacina é uma violência de direitos humanos a ausência de trabalho é uma violação de direitos humanos nós estamos muito atentos a isso e a esses tempos sombrios mas só reforçar que o nosso papel como parlamentar é sempre defender a democracia em todas em todos os em todos os momentos em que a gente estiver não é só no plenário mas em qualquer espaço que nós estivermos a gente precisa garantir esse instrumento e esse sistema que nos trouxeram até aqui porque é muito triste a gente ver pessoas ainda defendendo a ditadura que é um crime querer retroceder de um papel de um momento tão importante que é avançar em direitos como os direitos trazidos pelo Guilherme da Cunha direitos de pessoas que ainda são minorias nessa casa obrigada presidente concluo aqui muito obrigado deputada Andréia parabéns pelo belíssimo trabalho que faz nessa casa e agora na comissão de direitos humanos com a palavra deputado Carlos Pimenta senhor presidente deputado doutor Jean em seu nome eu quero cumprimentar os deputados aqui presentes servidores da assembleia e os deputados e deputadas que estão remotamente em suas cidades em seus gabinetes trabalhando nessa tarde doutor Jean eu quero iniciar o meu pronunciamento abordando um tema que deve estar também te incomodando muito nos últimos 15 dias eu com certeza recebi centenas de mensagens através da do whatsapp através de e-mails até cartinha mesmo recebi até carta para você ter uma ideia eu refiro Jean ao desespero que as pessoas entre 64 a 74 anos estão passando por não estarem recebendo a segunda dose da vacina Coronavac as pessoas acham que que elas vão morrer que sem tomar essa vacina elas vão contrair o vírus e e perde até mesmo a esperança de poder ter uma vida normal é um é um desespero por parte dessas centenas milhares e talvez até milhões de pessoas que foram tomar a primeira dose com a esperança estampada no rosto né de estar ali recebendo a vacina e recebe o seu cartãozinho de vacina marcando até a data começou com 14 dias depois e agora já são 28 dias e muitos não sabem nem quando ou se vão tomar a segunda dose da Coronavac o assunto é muito sério você não pode desprezar a primeira dose e tomar uma outra vacina a da AstraZeneca ou tomar a vacina da Pfizer mesmo porque o o programa nacional de imunização não permite que as pessoas possam agir dessa forma e as mensagens que eu recebo são realmente desesperadoras eu confesso também que há muito pouco a se fazer a não ser você se mostrar indignado como estou mostrando aqui hoje da da tribuna da Assembleia Legislativa como médico e muitas vezes a gente tem que pedir calma mas também ao lado da calma que a gente pede eu quero fazer um apelo um apelo dramático um apelo ao secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais o doutor Fábio Bacheretti para que ele possa discutir esse assunto a nível do 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 Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Secretarias Estaduais de Saúde Muitos deles até me perguntam me estão me perguntando se a falta da Coronavac ela não traduz a briga constante interminável do governador de São Paulo com o presidente da república eu não quero acreditar que chegaram a um nível tão baixo de não produzir a Coronavac de não entregar ao Ministério da Saúde essa vacina por questões políticas eu quero entender e acredito sim que trata-se de uma interrupção pela escassez da vacina ou pela escassez do do insumo farmacêutico ativo que a gente está recebendo que o Instituto Butantan está recebendo do governo ou do laboratório Sinovac laboratório chinês mesmo porque essa vacina ela está sendo produzida largamente e está sendo quase toda encaminhada para a Índia que hoje é o epicentro da pandemia com quase 400 mil infecções infestações contágios pelo coronavírus naquele país e com milhares de mortes eu acho que nós só vamos ter condições de ter uma instabilidade na vacinação do povo brasileiro no momento em que os dois únicos laboratórios que nós temos poderia ter um terceiro a Funed a Fundação Ezequiel Dias ou um laboratório de renome internacional no estado do Paraná mas só vamos ter essa estabilidade quando os nossos laboratórios começarem a produzir o IFA e o que a gente vê o que a gente escuta tem acesso a informação da imprensa e até do próprio Instituto Fiocruz e do Butantan é que nós já temos a tecnologia e os equipamentos necessários para produzirmos o IFA e aí sim aí nós poderemos vacinar as pessoas ampliar a vacinação o Brasil tem uma capacidade de vacinar mais de dois milhões e meio de brasileiros todos os dias se tivermos claro óbvio a vacina para ser aplicado nos brasileiros então eu quero fazer o apelo ao secretário Fábio para que leve isso ao Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde possa ter essa discussão ampla levar isso para que o Congresso Nacional mais uma vez possa recorrer ao governo chinês porque a única esperança que nós temos ela vem da China que tem um controle absoluto da sua população e os números são realmente muito pequenos muito poucos os números de infecção pelo covid pelo coronavírus porque se dependemos da Índia nós não vamos ter vacinas a Índia voltou exclusivamente para sua produção interna e lá nós estamos falando de um bilhão quase um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes e eles precisam ampliar a vacinação para que eles possam também sair dessa pandemia o mais rapidamente possível o segundo tema que eu quero abordar ele se refere a nossa região a região do norte de Minas a região do vale do Jiquitinhonha que o senhor também representa doutor Jean veja aqui também o deputado Vigílio o deputado Zé Reis estava aqui ainda há pouco e nós já começamos o martírio lá no norte de Minas de convivermos com mais uma seca uma inclemente seca que começou mais cedo esse ano e deve trazer e vamos ter os seus efeitos até o mês de outubro desse ano vários meses sem uma quantidade razoável de chuvas e muita gente fala assim ah mas os norte mineiros já estão acostumados a conviver com a seca a sofrer com a seca sim nós estamos não acostumados nós estamos sabendo que todo ano nós vamos ter secas mas é necessário que o governo o governo federal é necessário que o governo do estado eles possam ter uma ação imediata o governo federal a gente fica aí de pires nas mãos esperando migalhas e não há uma mobilização dos senhores deputados estaduais dos senhores senadores porque não é só a covid que está matando lá na nossa região não a seca está matando a seca está tirando a esperança do nosso povo está dizimando os rebanhos quando você olha agora no princípio do mês de maio a paisagem do norte de minas é aquela paisagem marrom palha pálida porque não há água para abastecer toda a população norte mineira não há água para abastecer os tanques para poder matar a sede dos rebanhos e a nossa região é uma região que vive da agricultura agricultura de subsistência vive da pecuária e é necessário que o governo do estado e o governo federal possam agir o governador Romeu Zema foi a Montes Claros e deu uma entrevista na Rádio Terra e no outro dia as manchetes dos jornais da cidade de Montes Claros diziam o seguinte Romeu Zema quer acabar com os caminhões pipa aqueles caminhões que muitas vezes só existem eles para levar as águas a água até a comunidade água potável até algumas comunidades distantes é uma excelente notícia desde que o estado apresente um programa um programa de abastecimento de água um programa sólido de perfuração de poços artesianos um programa de construção de pequenas micro e pequenas barragens porque nós sabemos que as grandes barragens do norte de Minas todas elas dependem de recursos federais mas as pequenas barragens elas precisam ser construídas nós ainda temos cursos d'água porque daqui três meses esses cursos d'água eles vão secar e como antigamente nós tínhamos ali órgãos do governo do estado que tinham máquinas que cavavam as pequenas barragens as médias barragens a rural minas que acabou deixando muita tristeza e muita saudade das suas ações é necessário que o governo apresente esses programas nós temos um instituto um órgão do governo do estado que é o IDENE Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e esse instituto ele tem grandes técnicos grandes nomes know-how e experiência juntamente com a Codevaste do governo federal do Denox do governo federal para socorrer os norte-mineiros neste momento tão difícil é duro quando você vê às vezes reportagens pela televisão as pessoas num carrinho de mão com dois tambores em cima do carrinho de mão tendo que deslocar cinco seis dez quilômetros pessoas já idosas levando os tambores enchendo esses tambores de água de uma cacimba de um pequeno riacho de alguma de alguma fonte e voltando com esse carrinho pesado para poder levar para sua casa que lá está lá na zona rural é isso que a gente está vendo daqui um dia nós vamos começar a ver as carcaças de animais mortos pela sede então eu queria fazer esse apelo ao governador Zema para que ele nos apresente e eu até propus meu caro Vigílio eu até propus a bancada nossa dos deputados do norte de Minas que nós fizéssemos uma ação imediata junto ao governo do estado solicitando que nos apresente o programa que vai acabar com os caminhões pipa mas também vão vamos ter aí a esperança e a certeza da perfuração dos poços artesianos da construção de pequenas barragens para nos socorrer enquanto ainda temos tempo daqui três meses 85% dos riachos dos córregos eles estarão secos daqui três meses nós vamos passar por todas as dificuldades que enfrentamos durante muitos anos e desativar um programa de caminhões pipa com recursos do governo federal que é repassado ao governo do estado através da defesa civil do estado de minas gerais sem que a gente tenha um programa a altura que venha substituir os caminhões pipa eu quero acreditar que o governo não nos deixará na mão então encerro a minha fala né recapitulando mais uma vez mostrando toda a tristeza que eu estou tendo agonia que eu estou vivendo pela falta de vacina da segunda dose de vacina para os idosos e pedindo que o governador Romeu Zema ele lance imediatamente via IDENE o programa de perfuração de poços artesianos e construção de pequenas e micro barragens para atender a população norte-mineira e acabar com a sede que hoje nós estamos vivendo lá naquela região muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta parabéns pela sua atuação nessa casa sobretudo na defesa na sua região norte de Minas Gerais muito parabéns com a palavra deputado Betão que dispõe de 11 minutos obrigado presidente o senhor está me escutando bem presidente que parece que está tendo interferência no som em boa parte da fala do deputado Carlos Pimenta de qualquer forma vou usar aqui meus partos 11 minutos para tratar de alguns assuntos mas antes eu queria também falar um pouco sobre esse episódio que ocorreu em 1º de maio em Belo Horizonte aqui em Juiz de Fora eu estou falando diretamente de Juiz de Fora presidente quando a gente faz as manifestações quando nós adentramos em passeata pela avenida Getúlio Vargas uma das principais avenidas aqui de Juiz de Fora nós também temos uma senhora que repetidamente joga ovos sobre os manifestantes e não é um ovo não é uma dúzia de ovos nós já reportamos a polícia mas afinal das contas a gente não sabe o que aconteceu se a polícia foi no apartamento dela porque o que nos interessa mesmo é chegar até o final da manifestação poder fazer um grande ato público e falar sobre as questões sobre os ataques que os trabalhadores e as trabalhadoras estão sofrendo no Brasil inteiro fruto dessa política desse desgoverno Bolsonaro que retira o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras inclusive durante a pandemia mas de qualquer forma nós assinamos junto com outros 12 deputados o requerimento dirigido à comissão de direitos humanos da qual faço parte como suplente dessa vez para que seja averiguada essa prisão que no nosso entendimento foi absolutamente desnecessária fora da lei e também que se investigue os twitters que foram colocados por deputados e deputadas nesse episódio que também a pública recebia aqui dezenas de imagens de transmissões que foram feitas durante esse período então eu quero me solidarizar com esse rapaz que foi retirado de dentro da sua casa levado para a delegacia que ficou horas lá e foi liberado por falta de provas eu acho que deveria ter sido feito de uma abordagem de outra forma e não essa que no nosso entendimento houve um grande desrespeito aos direitos humanos mas seu presidente nós viemos aqui então pedindo a palavra exatamente para falar sobre os diversos ataques que a educação vem sofrendo nesse período simultaneamente eu poderia estar gostaria de tocar aqui rapidamente no PL 5595 que está tramitando agora no Senado Federal que está suspenso provisoriamente devido a uma interlocução entre a bancada da educação da Câmara Federal junto ao presidente do Senado o senhor Pacheco mas que é estão tentando colocar um conceito jurídico que torna a educação como uma atividade essencial a educação ela já é essencial ela está inscrita inscrita na Constituição Federal tem que se garantir a educação para todas e todos mas o fato é que ao colocar um conceito jurídico da educação como atividade essencial na verdade você está reprimindo a possibilidade dos trabalhadores da educação por exemplo poderem fazer as suas manifestações por melhores condições de trabalho então essa é uma discussão que vem permeando todo o mês de abril nós já tocamos nele aqui mas é importante que as pessoas saibam do que está acontecendo é um título muito bonito mas o conteúdo não é bem aquilo isso na verdade foi organizado como outros projetos de leis similares com senhoras lá de São Paulo da grande elite paulista que pagam mensalidade de 8.500 reais por mês em determinadas escolas privadas de São Paulo que tomou corpo e chegou até o Congresso Nacional e que se espalhou também pelas assembleias e câmaras municipais e que são completamente não pode sequer ser apreciado nas câmaras municipais e nas assembleias porque existem diretrizes da educação que precisam ser observadas no contexto nacional no contexto da União aqui em Minas Gerais nós também estamos sofrendo diversos ataques por parte do governo Zema um já discutido aqui em plenário que é o tal do projeto mãos dadas que não dá mão para ninguém ao contrário ele abandona a educação nos municípios dizendo que vai fazer um investimento de 550 milhões de reais já sabemos como que é esse tipo de investimento ele faz o investimento no início mas depois a prefeitura é que acaba ficando com os custos da educação daquela escola e já que nós estamos com em vigor ainda com a emenda constitucional 95 que é a emenda do teto do teto de gastos não haverá por parte do Fundeb um acréscimo de recursos para poder pagar mais à frente essa despesa que a prefeitura está tendo com o projeto bondado isso tudo está sendo feito seu presidente sem consulta a comunidade escolar e é obrigatório nesse caso que seja aprovado pelas câmaras municipais então essa discussão está passando aqui ao longo dos preceitos constitucionais para que uma escola seja municipalizada tem prefeito assinando assinando seu presidente a municipalização sem fazer as devidas discussões com a comunidade escolar e com a câmara municipal do seu município assim como o projeto somar que foi anunciado três escolas da região metropolitana que é um processo de privatização que serão entregues a uma instituição sem fins lucrativos para administrar essas escolas também sem desfazer uma discussão com a comunidade escolar sobre esse processo sem passar por qualquer discussão pública uma assembleia pública uma audiência pública por exemplo na assembleia legislativa para se discutir esse assunto que no meu entendimento também é um projeto inconstitucional além de inconstitucional é um projeto indecente e imoral uma verdadeira vergonha para a educação e me chama a atenção também senhor presidente nesses poucos minutos que tem aqui sobre a exigência no município de Belo Horizonte do prefeito Alexandre Calil do retorno às aulas presenciais em plena pandemia no momento que nós estamos nos piores momentos da pandemia no Brasil e aqui em Minas Gerais é muito complicado que retorne crianças retornam os professores sem ter sem ter as orientações necessárias as condições sanitárias necessárias para que possa ter um retorno seguro a mudança das salas de aulas na ventilação das salas de aulas o número de funcionários a vacinação a testagem das pessoas o rastreio então eu me solidarizo com os trabalhadores da educação que convocaram uma greve da rede municipal em Belo Horizonte talvez ela fosse necessária se estender também ao ensino remoto essa greve porque é muito perigoso muito perigoso numa cidade do tamanho de Belo Horizonte obrigar que as pessoas que os trabalhadores da educação retornem às salas de aula nesse momento em que se fala inclusive presidente na possibilidade ainda de termos uma terceira onda devido a baixa quantidade de vacinas nós estamos tendo no Brasil nós chegamos a 15% da população no Brasil senhor presidente num patamar muito alto ainda de pessoas infectadas e de mortes passamos de 400 mil mortes desde o final de semana para cá 400 mil mortes então um número muito alto e com esse número muito alto se viermos a ter uma terceira onda da pandemia vai ser um quadro extremamente perigoso e com a probabilidade de fechamento de tudo mais uma vez então senhor presidente são essas palavras que eu gostaria de deixar no dia de hoje muito obrigado deputado Betão o deputado Bartô está pedindo uma parte deputado Betão deputado Bartô está pedindo uma parte vossa excelência tem ainda um minuto Gustavo Santana presidente Gustavo Santana se inscreveu e concedeu então presidente pois não porque o meu microfone estava fechado eu não estava podendo conceder uma parte mas eu concedo uma parte obrigado Betão pela parte quero só solidarizar aí com a manifestação de vocês repito acho que o direito de manifestar é de todos os indivíduos e dou parabéns para aqueles que saem à rua para poder lutar pelo que acredita então a manifestação de vocês quando informa que tem uma senhora que taca ovos em vocês solidarizo porque tacar objetos em quem pensa diferente é um absurdo sendo assim também chama conclama para que a população como um todo consiga filmar essa mulher tacando os ovos e tomar as devidas providências bem como entender que o cidadão cabe a todo cidadão tomar atitude quando vê coisa errada obrigado Betão um abraço esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 7.779 7.781 7.783 7.785 7.787 7.789 a 7.792 de 2021 da comissão de segurança pública 7.794 2.021 da comissão de agropecuária 7.805 a 7.810 7.803 a 7.818 7.819 a 7.823 2.021 da comissão de educação 7.811 a 7.815 7.817 a 7.820 7.822 2.021 da comissão de administração pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 4 de maio de 2021 votação de requerimentos votação do requerimento número 2.724 2019 da comissão de cultura a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silêncio em votação substitutivo número 1 neste momento os deputados votam requerimento 2.724 de 2019 da comissão de cultura que requer que seja encaminhado ao secretário de cultura pedido de informações sobre a existência de solicitação ou processo administrativo para o tombamento da festa de nossa senhora da lapa no município de vazante de iniciativa da secretaria de estado de cultura os deputados não apreciam esse requerimento na forma do substitutivo número 1 vamos acompanhar o resultado da votação na sequência o que acontece a gente não tivera a pergunta Votaram, sim, 14 parlamentares. Não houve voto em branco e está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 2.798-2019 da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação. Senhoras e deputadas, tivemos um problema técnico aqui no painel. Um instante. Senhoras e deputadas. 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 Bom, temos um problema técnico agora no painel eletrônico aqui do plenário. Os deputados estão votando. Acabaram de votar o primeiro de nove requerimentos na pauta. Tivemos aí há pouco a realização da fase chamado pinga-fogo. Os deputados fazendo pronunciamentos aqui no plenário da Assembleia e também participando remotamente, já que a reunião de plenário ainda é realizada nesse formato híbrido, com a presença de alguns parlamentares aqui no plenário e também deputados presentes em outras localidades, em suas bases, também em suas casas, em razão desse cenário de pandemia de Covid-19. Todos os cuidados sendo tomados aqui na Assembleia e alguns deputados preferiam, portanto, trabalhar em casa. Estamos em processo de votação. Votação do requerimento número 2.798-2019 da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento da forma substitutiva número 1 que apresenta. Em votação. A Assembleia é o requerimento 2.798-2019, autoria da Comissão dos Direitos da Mulher aqui da Assembleia, requer que seja encaminhado ao delegado da Delegacia de Mulheres de Ibirité, pedido de informações sobre o número de casos registrados de estupro de vulneráveis e não vulneráveis nessa unidade prisional de janeiro de 2019 até o momento. Os deputados, em sua maioria, votando aí remotamente, utilizando a plataforma aqui do Legislativo. E nos próximos segundos teremos então o resultado da votação do segundo requerimento da pauta desta tarde de terça-feira. Votação do requerimento 2.799-2019 da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta. Em votação. Terceiro requerimento da pauta de plenário desta tarde em votação neste momento é o requerimento 2.799-2019 da Comissão dos Direitos da Mulher, também como o requerimento anterior, requer que seja encaminhado ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre o número de casos registrados de estupro de vulneráveis e não vulneráveis de janeiro de 2019 até o momento, especificando-se os números por delegacia no Estado. Requerimentos aí, muitos deles fruto de reuniões, de discussões e de audiências realizadas no âmbito das comissões da Assembleia. Em seguida, o resultado agora. Votaram sim 15 parlamentares, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 3.127-2019 do deputado Busco. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação. A autoria deste requerimento em votação agora não é de comissão, é do deputado Bosco. É o requerimento 3.127-2019. Requer que seja encaminhado ao Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre o exorbitante aumento nas contas de água no Estado. Portanto, o deputado Bosco pedindo esse esclarecimento a essa instituição. E vamos ver então, daqui a pouco, o resultado de mais essa votação. O requerimento é um instrumento que os deputados utilizam para requerer informações a órgãos do Estado. Houve aqui um problema técnico também aqui, nós vamos retornar à votação. Votação do requerimento número 3.127-2019 do deputado Bosco. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Bom, tivemos, estamos tendo então a repetição da votação desse requerimento em função de problemas técnicos, novamente aí no painel do plenário. É um desafio que os deputados enfrentam neste momento de pandemia, de Covid-19. A tecnologia, às vezes, acontece alguns problemas, algumas falhas e precisa ser repetida aí a votação de requerimentos, como aconteceu agora há pouco. É o mesmo requerimento do deputado Bosco pedindo informações aí da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Minas Gerais sobre aumentos no valor de contas de água em todo o Estado de Minas. Votaram sim 22 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.848-2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. A votação agora é de um requerimento da Comissão de Participação Popular, o de número 3.848. O requerimento é que seja encaminhado ao presidente da Fundação Helena Antipoff, pedido de informações sobre motivos da interrupção do atendimento de uma das comunidades lá de Birité e se houve o devido encaminhamento desse público a outros serviços locais de saúde, de forma a garantir a continuidade dos tratamentos. Mais uma vez, pedido de providências aqui da Assembleia de Minas, quando há algum problema em serviços, em questões relativas ao poder público no Estado de Minas Gerais. Agora vamos ver o resultado. Votaram, sim, 21 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 4.162-2019 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1. Em votação. Temos agora em votação o requerimento da Comissão de Transporte. Ele trata do tema de evasão escolar. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Superintendente Regional de Ensino, em Montes Claros, pedido de informações sobre o quantitativo de alunos da Rede Estadual de Ensino, moradores dos residenciais Recanto das Águas, Minas Gerais e Monte Sião 1, 2 e 4, em Montes Claros, matriculados no período de abril a novembro de 2019, a fim de se avaliar, portanto, se houve ou não evasão escolar nesse período. Votaram, sim, 23 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.382 de 2020 da Comissão de Administração Pública. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. O requerimento em votação agora da Comissão de Administração Pública é o 6.382, requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre previsão de abertura digital de concurso público para agente penitenciário, visto que o Estado tem prazo até 5 de fevereiro de 2021 para substituição dos atuais agentes contratados por efetivos através do concurso público. Portanto, esse prazo já tendo vencido, a Comissão de Administração Pública solicitando informações sobre o andamento desse edital. Votaram sim 23 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 7.572 de 2021, deputado Tito Torres. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação... O requerimento em votação do deputado Tito Torres ao número 7.572, ele requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Governo, pedido de informações sobre as instruções normativas que regulam o duplo grau recursal dos processos administrativos no âmbito do Estado. Mais uma vez, portanto, solicitação de um deputado de informações e esclarecimentos a uma instituição, um órgão do Governo do Estado de Minas Gerais, uma prerrogativa dos deputados em exercício aqui na Assembleia de Minas. Votaram sim 20 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.602 de 2021, do deputado Dr. Jean Freire. E o senhor é o presidente. A gente tem uma outra pergunta. Agora, em... Como é requerimento da minha autoria, nós vamos pedir a um outro colega para presidir a votação desse requerimento. pode pedir quem está em casa? Pede quem está em casa. Neste momento, temos uma breve interrupção dos trabalhos aqui, porque o próximo requerimento em votação, que é o último da pauta, é de autoria do próprio deputado Dr. Jean Freire, que preside os trabalhos desta tarde e pelo regimento interno. Ele não pode colocar em votação o requerimento da autoria de si mesmo. Então, ele vai passar a presidência, como prevê o regimento, passar a presidência para outro parlamentar, para que então esse requerimento possa ser colocado em votação. Lembrando que os deputados participam, a parte deles participam das reuniões aqui da Assembleia presencialmente, e uma parte está atuando nessa reunião de plenário e também nas comissões de manhã remota. Faço a presidência para o deputado Gustavo Santana para a votação de requerimento de minha autoria. Em votação, requerimento nº 7.602, barra 21, do deputado Dr. Jean Freire. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. O presidente, a presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silêncio. Em votação, requerimento. Em votação. O requerimento do deputado Dr. Jean Freire, em votação neste momento, ele tem a ver com preocupações do Parlamento sobre ações de enfrentamento à Covid-19. Ele requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o monitoramento no Estado da fabricação do envase e da distribuição de oxigênio medicinal, bem como sobre a capacidade atual de abastecimento do mercado e a quantidade demandada de oxigênio para atender aos estabelecimentos de serviços de saúde no Estado. Lembrando que tivemos recentemente estados como o Amazonas passando por crise de falta de oxigênio para os pacientes da Covid-19. Votaram sim 20 deputados. Registro o voto do deputado Dr. Jean Freire, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Jean Freire. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 5 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.